Olha, galerinha, nós já fizemos a arara, o tucano, a anta, o serelepe, o tamanduá mirim, a onça, a jacutinga e o macaco. E agora nós vamos fazer uma árvore, porque hoje é dia 21 e é o dia da árvore e as nossas matas estão queimando. Então nós vamos fazer uma árvore chamada Chorão, tá bom? Olha que legalzinho que ficou, beleza? Então galerinha, hoje nós vamos trabalhar fazendo uma árvore e a árvore que eu escolhi para fazer foi uma árvore chamada Chorão, tá bom? Por conta que eu estou um pouco chateado porque as nossas matas estão queimando. E hoje é o dia 21 de setembro, o dia da árvore, tá bom? Então, quando vocês fizerem oração, pede para o Papai do Céu mandar bastante chuva para nós, para proteger as nossas árvores. Tudo bem? Mas antes vamos de musiquinha. Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol a brilhar As aves a cantar Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol a brilhar O sol a brilhar As aves a cantar Bom dia, bom dia Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com O sol a brilhar As aves a cantar Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Então, turminha, nós já fizemos todos esses bichinhos, tá? A arara, o tucano, a anta, o serelepe, o tamanduá mirim, a onça, a jacutinga e o macaco. Tá legal? E agora nós vamos fazer uma árvore chamada chorão, tá bom? Para comemorar o dia da árvore, porque a nossa natureza está chorando, porque ela está queimando, tá bom? Para fazer uma árvore, turminha, não tem muito segredo, nós vamos começar pelo tronco, tá bom? Nós vamos assim, começando pelo tronco, aí faz alguns galhos para o lado, tá vendo? Vai puxando, 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 faz a copa, só que essa árvore que nós estamos fazendo é uma árvore que tem muito em praças, ela é um chorão e ela tem os galhos assim, mais ou menos caídos assim, tá vendo? Ela não é uma árvore que tem muitas flores, igual os IPs que o Pro às vezes faz. Ela é uma árvore que tem uns galhos em forma de, como se ela estivesse chorando, e aí nós vamos fazendo as folhinhas assim, tá vendo? Esse aqui é um pé de chorão, para comemorar o nosso dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, e a natureza está chorando, por conta que as matas estão queimando, tá bom? É assim, turminha, a gente vai fazendo, vai puxando, e ela tem os galhos assim, mas na ponta dos galhos elas formam assim, uma parte que se chama uma árvore de chorão, tá bom? Então, para comemorar o dia da árvore, nós vamos fazer um chorão, uma árvore de chorão, tá vendo? Aí agora nós vamos colocar as folhinhas, tá bom? Um monte de folhinha, um pé de chorão, ela tem a folhinha bem miudinha. E isso faz parte da nossa natureza, e o pé de chorão está chorando, tá bom? Como se fossem umas gotas de lágrima, tá vendo, pessoal? Porque a nossa natureza está chorando, e eu também, às vezes, choro por conta da nossa natureza, que está morrendo, porque sem a natureza não tem água, não tem vida, não tem nada, tá bom? Olha como que as folhinhas vão formando chorão, por isso que se chama chorão, tá vendo? Como se fossem lágrimas. Tá vendo, turminha? É como se fossem lágrimas que estão saindo do pé, tá vendo? Olha que coisa chata. O tempo está muito seco, né? Tomara que logo, logo chova, né? Tá vendo? Aparecem lágrimas as folhinhas delas. Dela, né? Perdão. Viu? É muito chato o que está acontecendo, né? Agora vamos descontornar. Primeiro vamos no tronco, né? Tronco do pé de chorão. Aí tem os galhos, tá vendo, ó? É igual uma árvore normal mesmo. Só que o que acontece? Nas pontas dela, tem umas outras, uns outros galinhos que formam como se fosse um chorão. Tá vendo, ó? Aí nós vamos puxando, 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 tá vendo? Como se fosse um chorão. Uma lágrima que estivesse caindo, tá vendo? Aí vai puxando, ó. Puxando várias assim e fazendo as folhinhas caídas, que são os pés de chorão. São como se fosse as lágrimas. Tá vendo, turminha? Que é o galho principal. E aí eles vão, nas pontas, vão soltando a parte do chorão. E aí vai fazendo as folhinhas pequenas, assim, ó. Bem pequenininha. Tá vendo? Esse aqui é um pé de chorão. Vamos pintar o tronco de marrom, que é pra vocês verem, tá bom? O tronco, ó. O tronco nós vamos pintar de marrom. As outras partes vai ser verdinha, tá bom? Com o marrom bem clarinho nas pontas. Então, turminha, é como se ele estivesse chorando, tá vendo? Por isso que se chama chorão essa árvore. Como se ela estivesse escorregando aqui, ó. Caindo as lágrimas. Por isso que se chama chorão. Essa árvore, tá bom? Tá vendo, galerinha? É como se ele estivesse chorando. E aqui nós vamos pintar de azul, claro. Tá bom? Vai representar o nosso céu. Tá vendo, galerinha? Nós fizemos um pé de chorão, ó. Tá vendo? Tá representando que a árvore está chorando. Vamos lá pra me dar o meu recado. Aí, nós fizemos a nossa árvore um pé de chorão, tá bom? Porque a natureza está chorando, como o pé de chorão. Quando vocês forem sair de casa, coloquem a máscara e sempre limpe a mão, lavem a mão, tá bom? Falar pro papai lavar a mão. Porque o corona não tá brincando.